Fala galera, vídeo de hoje eu vou comentar pra vocês a nova TSW Full Quest Starter uma bicicleta de mountain bike full suspension da marca que vem com pré-requisitos bem interessantes para o XC da atualidade Como de costume nos meus vídeos, vou abrir o site e mostrar pra vocês as informações técnicas da Full Quest Starter e vou comentando item a item No site da TSW você já encontra aqui de cara uma fotona dela Full Quest Starter, full suspension Tem umas fotinhos laterais aqui que depois ao longo do vídeo eu vou colocando pra vocês E preço mínimo sugerido, R$ 21.999, ou seja, R$ 22.000 Tem a descrição aqui, mas eu vou pular essa parte de texto, quem quiser depois dá uma olhada lá Eu vou direto aqui pra uma parte que me chamou a atenção A TSW divide grupo 1, 2, 3 e 4 E esse modelo tá então no grupo 3 O grupo 3 são bicicletas de XC, Cross Country e Barra Trail Pra quem não sabe, o Trail é uma modalidade do mountain bike um pouco mais puxada que o XC Com descidas, principalmente descidas mais duras do que uma descida de XC Então voltando aqui, o grupo 3 são feitas, as bicicletas do grupo 3 são feitas pra girarem trilhas pavimentadas ou não Com maior frequência de raízes, pedras, aeas, pequenas depressões Mantendo constante o contato das rodas com o solo, podendo perder este contato por um curto tempo Sem saltos, sem andar em uma roda dianteira ou traseira Sem frenagem que faça com que a roda traseira levante Eu li isso aqui e achei, opa, achei meio estranho, né? Eu acho que a divisão de 4 grupos faz sentido Mas a descrição do grupo 3 eu achei que Pra uma bicicleta que tá ali no grupo XC Barra Trail Eu acho que essa descrição não tá muito acertada Mas vamos seguir aqui Vou voltar pra... Vou voltar não, vamos à ficha técnica que eu acho que é o mais interessante pra comentar pra vocês O quadro, 29 polegadas, tamanho das rodas TSW Full Quest, Full Suspension, Carbono, Monocoque Monocoque Então, primeiro, a construção de Monocoque já é um conceito mais moderno Faz um quadro mais rígido Um quadro com uma estrutura mais adequada pra pedalar Com características mais aprimoradas Depois temos aqui link e triângulo traseiro em carbono Isso aí é muito legal também Porque a bike é toda de carbono Direção tapered Freio a disco Post mount Eixo traseiro boost True axle E curso de suspensão traseira 110 E press fit Então vamos lá Direção tapered É a direção com o tubo da direção cônica Então, assim O tubo cônico Ele confere mais rigidez E mais estabilidade pro conjunto dianteiro E isso se traduz em mais controle da bicicleta Depois temos freio a disco Post mount Isso é legal também Porque o freio O cáliper do freio Fica preso no quadro De forma longitudinal Diretamente ali no quadro Então não tem uma estrutura anexa E isso confere uma frenagem melhor A bicicleta tende a vibrar menos E dá mais segurança Boost 148 12mm True axle É a medida do eixo E a espessura do eixo Isso é muito legal Porque também confere mais rigidez Ao conjunto traseiro Principalmente ali Quando você vai pedalar Fazer força E vai exigir da bicicleta Que ela tenha a rigidez E a potência que você está Despejando nos pedais Sejam transferidas pra traseira Sem perda de energia Curso traseiro de 110mm Ela é projetada pra usar Um choque traseiro de 110mm E press fit se refere A questão do movimento central Ele é encaixado de pressão E não de rosca Como a gente vê em algumas marcas Suspensão dianteira 29 polegadas RockShox Recon Silver Silver RL 120mm Solo Air Tapered E eixo de 15x110 Com offset de 51mm Então vamos lá traduzindo Solo Air É uma suspensão a ar Ela tem 120mm de curso Ou seja Quando eu falei No iniciozinho lá do vídeo Que é uma bike Com requisitos Pré-requisitos Bem legais Pro XC Moderna Justamente Esse é um dos pontos Que me faz acreditar isso 120mm de curso De suspensão dianteira Tapered Pra acompanhar O quadro A suspensão encaixar Perfeita no quadro Também com o eixo Ou seja Ela é boost E eixo passante Ela é boost Tem mais rigidez Do que os tradicionais Quick Release E o offset de 51mm Ela é afastada Em relação ao eixo Lado da caixa de direção Até embaixo 51mm Um pouquinho pra frente Isso é legal também Porque faz com que a bicicleta Tenha um trail legal O trail vai ser mais difícil Explicar aqui Mas Mantém a roda dianteira Com um bom contato No chão Assim de forma bem simples Suspensão traseira RockShox Deluxe Deluxe Select Plus Medida 65mm Por 40mm E ela tem duas posições De compressão Duas posições De compressão É legal Porque você consegue Ajustar a bicicleta Ali Pra É Pra ela ficar mais responsiva Ou pra ela ficar Mais suave Então assim Vai ser legal isso Você usar isso E trabalhar De acordo com O terreno Que você está usando A bicicleta Guidão Quest reto alumínio 740 Zero elevação Zero Upswift E 9 graus De backwhip Ela está Com uma angulação Levemente pra trás Né E Então isso é interessante Porque Existe uma questão Ergonômica Mas também existe A questão de controle 740mm É um guidão Largão Mas eu sempre falo Que se você for fazer Um bike fit Pode ser que o bike fit Te recomende cortar Um pouquinho De repente 720 Né E isso pode ser necessário Em função do melhor Do melhor ajuste Pra suas articulações Ombro e punho Em função do seu tamanho Corporal Depois temos Um avanço Um avanço aí Com angulação Diferente Ou com comprimento Diferente Talvez possa ser necessário Em função do seu bike fit Manopla Da marca Freio a disco É Hidráulico Shimano Aqui a galera Vai torcer o nariz Falar que 4100 é Deore Uma bicicleta dessa Com freio Deore E tal Ó Uma boa Esse freio Segura muito A bike Não tem o que reclamar Existem melhores Mas não tem o que reclamar Se você está procurando Mais potência De frenagem Troca o tamanho Do disco Que é o próximo item Disco de freio 160mm Shimano Centerlock RT 54 E aí você pode colocar Depois se você quiser Um 180 na dianteira Que já vai dar um ganho De frenagem gigantesco Aro Raio Então A STB É uma marca super conhecida 32 furos Tubeless ready Freio a disco Parede dupla 30mm de largura Raio Inox Com nipple Então 30mm de largura Acomoda pneu largo E um pneuzão largo Com aro de 30mm Confere mais Mais contato Do pneu Com o solo Ele fica Ele fica mais O aro Acomoda melhor O pneu E ele fica Ele fica mais Em contato Com o chão Principalmente em curvas Então isso é legal Que você mantém a aderência E mantém o controle Melhor O controle da bicicleta Cubo Trazer o Shimano Boost Acompanhando a medida Do quadro 12 velocidades 32 furos Também acompanhando o raio Um freio centerlock Já acompanhando o disco de freio Que eu contei para vocês O dianteiro Boost Também Enfim Acompanhando as medidas Do quadro E do aro Pneu E câmara de ar Vitória Modelo disponível no estoque Aro 29 Câmara de ar e sum E válvula presta De 48mm Então Primeiro Na foto Tá Mescal na traseira Barro na dianteira Pneus Pneus aço Pneus aço Arranca fora Essa câmera de ar E coloca O selante De cara A informação aqui É válvula presta Válvula fina De 48mm Então você já tem a válvula Já tem o pneu E já tá com o aro pronto Pra botar a tubeless Tira fora Essa câmera Deixa ela de reserva Pra hora que Se der algum problema De vazar De perder líquido De perder pressão Não conseguir fazer isso No meio da trilha Você bota a câmera de ar Fazendo uma observação Eu uso na minha mountain bike Exatamente esses dois pneus Só que na versão trail E eles tem a banda De rodagem cinza São mais robustos Que esse Da versão beige Mas esse beige É mais leve Então eu nunca tive Problema nenhum Com meu barzo E com meu mescal Cinza Esse aqui Como ele é mais leve Realmente pode acontecer De você pegar Uma pedra Uma coisa mais pontuda E acontecer Algum furo Alguma questão Mas no trail Nunca me aconteceu nada E o pneu Tem uma mega aderência Tem excelente durabilidade Pé de vela shimano Braço 170 E coroa 34 Bom Coroa 34 Beleza Você pode trocar Para 32 Dependendo do tipo Do uso da bicicleta O pé de vela 170 Pode ficar curto Para algumas pessoas Eu acho isso aqui Vai um pouco Contra as tendências atuais De que as marcas Colocam o pé de vela Diferente De acordo com o tamanho Do quadro Vamos deixar isso Mais para frente A corrente acompanha O grupo de ore 12 velocidades K7 Também de ore 1051 12 velocidades Acompanha o grupo O câmbio traseiro Também De ore 12 velocidades Alavanca Enfim O grupo fechado De ore 12 velocidades É um grupo Com conceito Muito moderno Selim Não tem a medida Mas eu sempre falo Que é a bunda Tua bunda Que vai escolher O selim A medida Lá Dos seus riscos Que no backfit Que você vai Conseguir entender Qual é o selim Que te serve Aqui não tem muita Informação do selim Fica difícil analisar Isso aqui eu achei legal Porque o canote É um canote Pela foto Aqui não diz Mas ele é reto E eu só acho legal Porque algumas marcas Tendem a colocar O canote Com aquele seatback E numa mountain bike Aro 29 Não é recomendado De cara Você usar Um canote Ou seatback A maioria das pessoas Que acabam trocando O canote Os bike fitters Recomendam a troca Do canote De acordo com O posicionamento Em cima da bicicleta Então aqui Eu acho uma questão Bem acertada Já vende a bicicleta Com o canote reto Que vai ser o mais comum Para as pessoas Que estão andando Com essa bicicleta A abraçadeira acompanha A bicicleta está Com 13,740 kg No tamanho 17,5 kg Aí aqui tem aquela coisa Que todas as marcas fazem Foto meramente ilustrativa Informações Configurações de produto Poderão sofrer Alterações Sem prévio aviso Essa é uma informação legal Que as marcas Se reservam Se reservam O direito de poder Trocar uma peça Ou outra De acordo com disponibilidade Para não deixar De vender o modelo Geometria Então temos Um Que é o Então Temos um Dois Três Quatro tamanhos Começando em 15,5 17,5 19,21 Quatro tamanhos Pode ser que não Um Pode ser que um desses aqui Fique o mais próximo Para você O mais próximo Do ideal Para você Mas Um bikefeiter Vai querer fazer Um ajuste Possivelmente mais fino Então Por isso que eu falei Lá antes do vídeo Coloca do avanço Posição do canote Então Vai chegar O selinho Mais para frente Para trás Para você ficar Bem alinhado Com o movimento central Vai querer trocar O avanço Para você ficar Um pouquinho mais Para frente Um pouquinho mais Para trás É uma bike trail Então a tendência É você ficar Sempre um pouquinho Mais para trás Para dar mais Controle nas descidas Porque uma bike trail Tem a função De andar Em trilha mais densa Em trilha mais pesada Então Estar um pouco Mais atrás Com um avanço Mais curto É sempre interessante Mas Nada impede Que o bikefeiter Se você Cara Está com 70 aqui Pode botar 60 Pode botar 50 Não Aqui Seu quadro Está bem comprido Está com reach Legal Vamos colocar Um 80 Que vai ficar Ainda muito bacana Então Sabe O bikefeiter Vai te orientar Em relação a isso Algumas marcas Variam o tamanho Do avanço De acordo com o quadro E eu acho Isso muito acertado Principalmente Também vou falando Da questão Do pé de vela Que também É muito interessante Eu acho Que uma bike Por exemplo Tamanho 21 Pé de vela 170 É pequeno Uma bike Tamanho 21 É para uma pessoa Alta É uma pessoa Pô Com o que? 1,90 Então Um pé de vela Pequeno Para uma pessoa Tão alta Não é legal O 1,70 Ele vai servir Muito bem Para lá Para o tamanho 15,5 17,5 Mas com certeza 19,21 Já seria 1,75 Até no 17,5 De quadro 1,75 Eu acho que Cairia melhor Mas enfim A marca decide Destacando aqui Da geometria Então temos Caixa de direção Com angulatura 67 Isso aqui É bem legal Acho que 67 Está super Hiper Mega Atualizado Para uma bicicleta Com 120 De curso E com orientação Para andar Até o trail No estilo trail Do mountain bike Canote com 77 Também está legal Está inclinadinho Ajuda Para caramba Uma outra informação Boa Informa Que é aqui A letra C Que é o Stack Então conforme o quadro Vai aumentando O número do stack Vai aumentando Isso é importante E também O j Que é o reach O j Também Está aumentando De acordo Com o tamanho Maior do quadro Reach Fixo O quadro Não vai ficar Mais comprido E aí você Vai precisar Colocar Se você for muito Grande Você precisa Colocar um avanço Gigantesco Então Conforme o tamanho Aqui do quadro Informado Aumenta O reach Tem que aumentar Por incrível Que pareça Tem marcas Que as vezes Não respeitam Muito essa regrinha Tem que ficar Atento nisso Essa bicicleta aqui Acho que Esse problema Não aconteceria Mas as vezes As bicicletas mais básicas Isso acontece A mesma coisa Quando eu falei Da letra C Que é o stack Algumas marcas Também não vão Fazendo o quadro Ficar mais alto Aí você tem que Botar um monte De espaçador Na espiga Na direção Não cortar Deixar a espiga Bem alta Para o guidão Poder ficar Na altura boa Então vale a pena Sempre ficar de olho Nessas informações De geometria Reach stack Para você não Comprar uma bicicleta Que não tenha As medidas Legais para você Galera Falei para caramba Um bocado de coisa Para comentar Mas está aí Minha opinião Com comentários Técnicos Sobre o modelo Vale a pena Se você estiver Considerando Uma full suspension Considerar Essa bicicleta Aqui E comparar ela Com outros modelos Do mercado Até em questão De preço E de configuração Também Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado Pela audiência Pelo carinho Um abraço Até a próxima Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti